Personalidade que já se encontra aqui nos estúdios da TV Votrantim. Aguarde só que eu já vou falar o nome dele. Esse é o programa Justiça Cidadã, que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Não se esqueça que todas as terças-feiras, 8 da noite, você tem aqui um espaço aberto e um canal direto para esclarecer as suas dúvidas sobre assuntos jurídicos de uma forma simples, prática e objetiva. Aproveito aí para mandar abraços aos internautas que estão nos acompanhando através do site da TV, tvvotrantim.com.br ou através do site do nosso programa, tvjustiçacidadã.com.br Aproveito aqui para relembrar o número da TV Votrantim, que é o canal que você poderá utilizar para encaminhar a sua pergunta. 32471010, é o telefone fácil da TV Votrantim. E Sibeli Freitas fez aqui um pequeno resgate histórico aqui do dia 23 de julho. Afinal, em 1993, dia 23 de julho, 8 crianças e adolescentes foram mortos no centro do Rio de Janeiro. Fato conhecido como Chacina da Candelária. É, um fato muito triste, né, que marcou muito o Rio de Janeiro. Marcou não só o Rio de Janeiro, como marcou o Brasil até a nível internacional. E quem que nasceu no dia 23 de julho, hein? Lembra disso? Mônica Levinsky, ex-estagiária da Casa Branca no governo do ex-presidente Bill Clinton. E faleceu no dia 23 de julho de 1932, Alberto Santos Dumont, que foi inventor brasileiro e pioneiro da aviação. E também, em 2011, morreu Amy Winehouse, cantora e compositora britânica. Parece-me que foi questões de droga. Até discutimos isso daí num programa e até a Sibeli Freitas trouxe aqui um vídeo, onde mostrou, conscientizando, né, uma pessoa que tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha nada. Mas, ficou aí a lembrança para que muitos que puderam acompanhar a vida dessa cantora, repensassem um pouco da sua vida. Esse é o programa Justiça Cidadã. E o nosso entrevistado, que já se encontra aqui nos estúdios da TV Votorantim, já esteve aqui, sim, mais de uma vez, mas é uma personalidade que tem muito a acrescentar, tem muito a informar a você. Ele que é o presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. Estou aqui recebendo o meu amigo e um grande advogado, doutor Alexandre Uguzucco. Boa noite, doutor Alexandre Uguzucco. Eu, primeiramente, agradeço, sei que a sua agenda é apertada, mas reservou um tempo para estar conosco aqui na TV Votorantim, batendo esse papo gostoso. Muito obrigado por aceitar o convite do Justiça Cidadã. Eu que agradeço. Boa noite, Pupim. Boa noite, povo de Votorantim. É sempre uma honra, um prazer estar aqui nessa TV, nesse programa em especial, brilhantemente comandado por você. E sempre que me convida, sempre que a Sibeli me manda um e-mail lá, convidando, é uma alegria, é uma felicidade. Não tem como recusar o seu convite, Pupim. Muito bacana, doutor Uguzucco. Sei do seu empenho junto à OAB de Sorocaba. Eu sei que tem crescido muito sob o seu comando. E isso, quem ganha, não são só os advogados. Quem ganha é a sociedade, porque eu posso testemunhar que eu sou delegado, mas eu sou advogado, mas estou emprestado à Polícia Civil. Pois logo daqui dois anos, dois anos e meio, estou retornando, sim, à advocacia, pois eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa instituição que é a OAB. Agora, em muitas coisas que a OAB representa, sim, representa a sociedade, uma coisa que tem mostrado, parece que de uma forma clara, e já começou até a veicular uma propaganda, é sobre os mais médicos. Os médicos, por um lado, estão reclamando da importação de profissionais, mas, por outro lado, a gente tem visto a falta de médico no Brasil, em especial na periferia, no sertão e no interior. O que é a OAB? De que forma que ela vê a legalidade, ou seja, dessa contratação, dessa importação desses profissionais, doutor Guzucco? Bem, Pupim, eu acredito que... Eu até tive a oportunidade de me pronunciar sobre esse assunto e já publiquei em redes sociais o que eu penso sobre ele. Bom, primeiro, eu acho que a falta de médicos não é de hoje. A falta de médicos já vem no Brasil, se é que ela existe, já há um bom tempo, há mais de uma década. Os problemas da saúde no Brasil vêm se arrastando de forma tal que não são problemas de hoje, não são problemas atuais. Eu fiz uma pesquisa. A quantidade de jovens brasileiros, de adolescentes brasileiros, aquelas pessoas que querem se formar, estudar medicina, se formar em médicos e exercer a profissão de médicos, é muito grande no Brasil. Hoje, o número de proporção, vaga candidato nos vestibulares de medicina das escolas privadas e das escolas públicas é enorme. O curso mais procurado no Brasil hoje é o curso de medicina. Faltam vagas nas escolas de medicina para aquelas pessoas que querem estudar, que querem se formar e que querem trabalhar como médicos no Brasil. Eu entendo que o governo deveria prestigiar o brasileiro, sem nenhum preconceito contra os estrangeiros, sem nenhum tipo de querer fechar fronteiras no mundo que vai se globalizando. Mas não me parece correto em um país em que milhares e milhões de brasileiros querem estudar e trabalhar com o médico, num país onde faltam médicos, nós importarmos médicos. Quer dizer, o governo detectando esse problema, que não é de hoje, portanto, já é de muito tempo atrás, ao meu ver, deveria ampliar as vagas nas escolas públicas de medicina, formar o brasileiro e deixar o brasileiro trabalhar, exercer essa nobre e importantíssima profissão de médicos. Este é um fator. Se faltam vagas aqui no Brasil para se formar médicos, o governo deveria investir nas escolas públicas, ampliar as vagas, formar mais médicos e corrigir este problema. Muitos estão fora das faculdades porque não têm vagas nessas faculdades para eles estudarem. O segundo problema, que me parece, é o problema dos estrangeiros. A vida dos estrangeiros deve ter regras, regras de reciprocidade. Aquelas mesmas regras a que se submete o brasileiro para trabalhar no exterior, o estrangeiro deve submeter para trabalhar aqui no Brasil. Portanto, se o brasileiro, para trabalhar como médico em outros países, tem que se submeter a cursos, tem que se submeter a provas, o estrangeiro também deve, inclusive provas de língua, porque não me parece também possível um médico trabalhar aqui falando inglês, falando escocês, falando francês, falando espanhol, quando o nosso povo entende e compreende o português. Tem outro problema também que me parece que este programa Mais Médicos vai trazer consequências nefastas, em especial no campo jurídico. Também não me parece constitucional privar a liberdade do estudante de medicina. O estudante de medicina, hoje, estão querendo reformar o curso de medicina e obrigar, então, os estudantes de medicina a cumprirem dois anos de estágio obrigatório nos locais mais distantes do Brasil, inclusive afastados do centro de estudo, que é o da faculdade. Quer me parecer que essa obrigatoriedade é inconstitucional por ofensa à liberdade. Como contornar este problema? Porque, de fato, nós temos ali um caráter social no exercício da medicina. Eu acredito que o governo deveria criar um programa de bolsa de estudo para jovens que querem estudar medicina. Esses jovens cadastrados nesse programa de bolsas de estudo, inclusive com projetos de cotas e etc., eles poderiam, então, se comprometer a trabalhar, a dar a contrapartida, porque receberam do governo algo em troca, dar a contrapartida em prestar serviços nesses locais mais distantes ou nesses locais mais necessitados de médicos. eu acho que o governo poderia prefeiçoar esse programa mais médicos nesse campo, aumentando a vaga, aumentando as vagas nas faculdades de medicina, possibilitando que o povo brasileiro se forme em trabalho como médico, criar um projeto de bolsas de estudos em que o jovem que aderir a esse programa então ficaria com o obrigado a prestar serviços públicos em determinado momento, em determinadas localidades. Quanto aos estrangeiros, eles virem para cá ou não, podem vir, desde que atenda e cumpra as regras de reciprocidade, que validem o seu diploma no Brasil, que prestem uma prova para demonstrar competência e habilidade médica e que fale o idioma brasileiro, que é o idioma da língua portuguesa. Muito bem, doutor Oguzucco. Agora, a pergunta que eu acho que muitos que estão nos assistindo querem fazer. Mas, doutor Oguzucco, quando fala em aumentar o número de vagas, poxa, a pessoa inicia agora e ela aumenta sim o número de vagas, mas só que, quando que efetivamente vai ter resultado isso aqui? Daqui 5, daqui 6 anos? Mas, quantas pessoas irão morrer daqui 5, 6 anos por falta de assistência médica? Será que o caminho não é aceitar ter essa importação desses profissionais, que são profissionais, que estudaram, que são responsáveis, ou seja, que fizeram uma faculdade, que têm um conhecimento? Pois, os médicos, nós sabemos, aí você que está em casa, sabe que o médico tem 5 a 10 empregos, 5, 6 empregos, 7 empregos. Poxa, será que enquanto você só tem um emprego, será que é justo aquele que tenha 5, 6 empregos, com o objetivo do quê? De aumentar cada vez mais o seu ganho, né? Enquanto nós temos somente um trabalho e um ganho. Então, será que uma pessoa que trabalha 5, 6 empregos pode, cumpre o horário? Porque nós temos esse problema que eu não consigo ver o sistema de biometria, biometria onde o profissional coloca o dedo ali na entrada e coloca o dedo na saída. Tivemos isso em Tabão da Serra, quando foi lá, foi descoberta uma fraude, aquele gesso de silicone, porque, infelizmente, eles não assinam o ponto, doutor Guzulco. Então, este é um problema que, ao meu ver, colateral e paralelo, Pupim. Como eu disse, o problema da saúde pública não é de hoje. Sim. E, portanto, ele não será resolvido da noite para o dia. Certo? Importar médicos não significa dizer que esses médicos vão trabalhar naquelas localidades onde o governo estabelecer. até porque o governo não teria este poder também de limitar a liberdade desses profissionais. Nada impediria que esses médicos ficarem ficando seis, sete meses, um período curto de tempo, nessas cidades mais distantes, migrariam também para a capital ou para as capitais em busca de melhores condições e melhor remuneração. Os médicos estão falando uma coisa que talvez o governo não está escutando porque não interessa escutar. O problema da falta de estrutura das unidades de saúde e da absoluta ausência de carreira pública neste campo da medicina e no campo da saúde. Não há unidades, não há postos de saúde, não há hospitais. Onde existem esses postos de saúde e esses hospitais? A estrutura é muito falha, a falta de insumos que vai desde maca até equipamentos laboratoriais para exames e etc. Bom, enfim, falta estrutura para que o médico possa trabalhar e por isso que os médicos brasileiros não estão optando trabalhar em determinadas localidades do país, em determinadas regiões do Brasil. Então, este problema da saúde poderia ser resolvido de uma outra forma, em que o governo destinasse um investimento maciço na estruturação das unidades de saúde, na construção de uma carreira pública de medicina para médicos e, quem sabe, os brasileiros hoje, porque os médicos estão dizendo que não faltam médicos, na verdade, é que muitos brasileiros médicos não querem trabalhar nessas localidades por falta de estrutura e falta de carreira. Quem sabe o governo estruturando as unidades de atendimento onde o médico trabalha e criando uma carreira adequada para que esses profissionais possam desenvolver a medicina, nós teríamos o problema resolvido sem esta polêmica de importar ou de não importar. Agora, queria deixar uma pergunta no ar. Cuba, estão dizendo que vamos importar médicos cubanos. Cuba não permite e não dá liberdade ao seu cidadão para circular, para ir e vir por onde ele bem entender. Nós tivemos um caso aqui no Brasil que foi simbólico, exemplar nesse sentido, que foi dos boxers. Dois lutadores de boxe vieram disputar um pan-americano aqui no Brasil e decidiram que queriam ficar aqui e não queriam retornar para Cuba. Imediatamente, Cuba mandou a ordem e o Brasil localizou esses esportistas e mandou de volta para Cuba. um país que não permite a liberdade entre os seus cidadãos, por que mandaria para o Brasil dois, três, quatro, cinco mil médicos para trabalhar aqui? A truco de que? Se eles não permitem que dois esportistas, dois lutadores de boxe, decidam livremente onde querem morar e por onde querem circular, por que haveriam de liberar, então, médicos? essas coisas precisam de uma melhor reflexão e uma melhor explicação por parte do governo brasileiro. Agora, é verdade, tem toda a razão, mas fica aí também uma pergunta. Você já viu um médico fazer uma mobilização contra alguma coisa, algum evento, alguma vinda de outros profissionais? Eu nunca vi. E agora a gente tem visto, e por que será que os médicos estão saindo na rua agora? Será que é só porque aquele hospital, aquela UBS não tem a infraestrutura? Ou será porque esses outros profissionais estão chegando, lei da oferta e da procura? Então, é uma pergunta que fica também. Ficou faltando responder uma parte do seu questionamento e eu acho também que o governo, nas esferas federais, estaduais e municipais, precisam criar mesmo mecanismos de fiscalização do trabalho dos médicos. É preciso repensar repensar esta relação de trabalho médico e governo. Certo? E aqueles que se propõem a trabalhar no setor público devem trabalhar de maneira correta, cumprindo uma jornada de trabalho, atendendo a população da melhor forma possível, segundo os recursos que dispõem. Nesse aspecto, eu estou de pleno acordo, Pupim, eu acho que o Estado precisa mesmo dialogar e fiscalizar o trabalho e repensar essa estrutura viciada, por exemplo, de profissionais que durante o dia põem o dedão, viram as costas, vão embora, no final do dia volta para pôr o dedão. Nós não temos o dom ainda da ubiquidade, em dois, três, quatro lugares ao mesmo tempo, mas parece-me que alguns profissionais têm esse dom. Então, doutor Guzucco, porque a gente sente que, infelizmente, esses profissionais que estão atendendo a classe mais humilde da nossa sociedade são aquelas pessoas que não têm como preitear, porque se aquele que pertence a uma classe social mais abastada, ele vai no médico particular, ele tira o dinheiro, o cartão de crédito, o cheque e paga, e faz o pagamento à vista, enquanto outros não, tem que se socorrer, infelizmente, do hospital público. É nesse tocante que eu coloco que o médico sim, por questão de justiça, doutor Guzucco, que o senhor é muito justo, e digo, se ele aceitou aquela jornada de trabalho por aquele salário, ele que cumpra efetivamente aquelas horas. E em Sorocaba, por exemplo, a UAB encaminhou naquele momento de crise da operação no hospital regional, em que se detectou esses problemas de falsos plantonistas ou de plantões não realizados, nós encaminhamos à Secretaria de Saúde e ao prefeito uma medida simples que, ao meu ver, ajudaria e contribuiria para solucionar esse problema, em que as unidades de saúde deixassem à vista da sociedade, os médicos e a jornada, o horário, os médicos e o horário de trabalho daquele médico diário naquela unidade de saúde. Então, o cidadão teria condições de se dirigir, por exemplo, a um posto de saúde e ter ali, na parede, afixado, num quadro, afixado, quais são os médicos que estão trabalhando naquele dia e o horário de trabalho daqueles médicos. e a própria população poderia contribuir para verificar se o médico está mesmo lá trabalhando e se está cumprindo o horário. É uma medida simples, mas que, sugestão da OAB, eu não sei por que até hoje ainda não foi implementada. Ao menos, eu não tenho notícia de que tenha sido implementada. E essa sugestão foi a nível municipal? Foi a nível municipal, na cidade de Sorocaba. E, infelizmente, nós temos vistos e você que está nos acompanhando, também tem acompanhado através do Jornal Cruzeiro do Sul, Bom Dia, Diário de Sorocaba, Jornal Ipanema. Ou seja, que, infelizmente, a população me recorda de dois, três, quatro casas na semana passada, ali na Geral Carneiro, aquela posto de atendimento, o UBS. Não é o UBS ali, acho que é Pronto Atendimento. Pronto Atendimento. E que pessoas humildes, porque se ela tivesse um pouquinho mais de recursos, ela teria um convênio particular, então, iria socorrer de alguma entidade particular. Mas, não, foi socorrer ali e ali foi mal atendido, inclusive, não viu nenhum médico, só viu o equipamento, o estetoscópio lá e não tem nenhum profissional. E, depois, parece que foi instalada uma sindicância administrativa a nível da Prefeitura, falou que o médico, sim, estava lá, mas estava com medo da população. Então, eu acho que é algo, sim, que tem que ser discutido, porque a gente pensa nas pessoas mais humildes e, por isso, que a OAB é uma instituição respeitada e com credibilidade, porque ela está defendendo quem? A nossa sociedade. Essa questão, parece que semana passada teve invasão numa unidade de saúde na cidade de Sorocaba, que as pessoas invadiram para identificar, fiscalizar, quantos médicos tinham, se estavam mesmo trabalhando e quantos deveriam ter. enfim, os gestores da coisa pública, Pupim, na minha opinião, devem entender que o momento é um momento de transparência e de diálogo sincero com a população. Nós estamos num estágio da democracia brasileira que não comporta mais demagogia, discursos demagógicos, palanques políticos. O que nós queremos não é mais palavra, mais ações, atitudes simples, como afixar na parede de um hospital quantos médicos estão trabalhando, o nome dos médicos, o horário que ele entra e o horário que ele sai, para que o povo possa, então, interagir com o Estado, interagir com a coisa pública, interagir com o serviço público. Coisas simples, transparentes, que me parece ser muito difícil compreender os políticos, essa transparência que está pedindo o povo nesse momento. Chega de demagogia, queremos mais transparência. Muito bem, doutor Alexandre Oguzucco, foi muito claro, muito didático, por isso, eu quero saber a sua manifestação, o que você pensa sobre esse plano do governo, mais médicos, você acha que é legal, não é legal, concorda com o doutor Oguzucco, ou não concorda, quero que você ligue 3247-1010, está aí no GCUGC, o telefone fácil da TV Futurantim, mas eu quero falar muito mais, quando ele falou da manifestação, de mobilização da nossa sociedade, mas isso no próximo bloco. Vamos para o rapidíssimo intervalo e logo voltaremos, não sai daí. Na região mais nobre da cidade e num local de fácil acesso, nasce o Raízes Campolim, um empreendimento com toda a infraestrutura para tornar a sua vida mais fácil e melhor. Dormitórios confortáveis e ambientes integrados ganham amplitude associados a uma arejada varanda gourmet, que torna o ambiente ainda mais harmonioso e elegante. O Raízes Campolim dispõe de todo conforto e lazer. Academia, salão de festas, piscinas, quadra polia esportiva, salão de jogos e praças arborizadas, farão de cada instante, um momento único e especial. Raízes Campolim, tudo de bom que você merece. realização J.C. Moraes empreendimentos imobiliários. Acrílicos PVCryu Comunicação visual produtos personalizados adesivos, crachás, bótons, troféus, tudo em PVC e acrílicos. Telefone 3222 7071 Rua Olinda Luz Marte número 405 Deolinda Guerra Próximo Oceagesp. Voltamos ao Justiça Cidadã que traz a você questões sobre cidadania, sociedade e justiça. Hoje, nosso presidente é o presidente da sucessão da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Alexandre Guzucco. Aliás, quanto tempo está com o presidente? Já estamos lá há 3 anos e meio. Puxa vida, mas parece que está aos 25, mas por quê? Porque está sempre presente, ou seja, está sempre inquirido, sempre é questionado e a gente vê que a OAB tem o seu posicionamento, não é, doutor Guzucco? A Ordem dos Advogados, a história da Ordem é muito bonita, a história da OAB é muito bonita e as ações realizadas pela OAB nessa história, hoje, sem dúvida nenhuma, deu à OAB uma credibilidade fantástica. Então, a Ordem dos Advogados do Brasil tem um respeito na sociedade, nas instituições civis e nas instituições governamentais muito grande. E espero que a Ordem continue nessa linha mesmo de independência, de defender a sociedade, de defender o Estado democrático de direito, porque é a voz de tábua, a tábua de salvação, a voz de salvação quando a injustiça, graça, quando a demagogia avança, está ali a Ordem para puxar as rédeas, colocar a verdade, colocar as coisas, os pingos nos isso. É importante, portanto, também falar em segurança pública, será que a população está tão bem assistida assim, será que nós temos número de policiais suficientes? Então, é importante sim que a OAB esteja sempre ao lado da sociedade. E quando fala de sociedade, a gente tem visto, inclusive ontem no Rio de Janeiro, de uma forma não pacífica, de uma forma, no meu entender, errada. E criminoso tem que estar na cadeia, preso, quer se manifestar, se manifeste, mas de uma forma pacífica. Como que a OAB, a subseção Sorocaba, tem visto essa mobilização da nossa sociedade? Bem, a OAB já lançou uma nota, a nota, a OAB Federal, em Brasília, fez um movimento, a OAB Estadual de São Paulo já lançou uma nota, apoia os movimentos e combate a violência, recrimina a violência. O que tira a legitimidade do movimento é a violência, os mascarados, enfim, aquela situação de guerra que ninguém, em sã concorciência, pode concordar com essas coisas. Sobre a questão dos movimentos, aí é uma opinião pessoal minha, Pupim. Na democracia, nada é da noite para o dia. Meu amigo, minha amiga telespectadora, não acredite em soluções da noite para o dia em relação às coisas públicas. tudo é lento, porque a vida é lenta, porque o Estado é milenar, enfim. O movimento que ocorreu mês passado nas ruas do Brasil, ele não começou ontem, não começou em junho de 2013. Esse movimento começou em 1984, com o movimento das diretas já. Ou seja, naquela oportunidade, o povo saiu às ruas pedindo eleições diretas, redemocratização do Brasil. E aquilo foi a sementinha que vem germinando de 1984 a 2013. E, em 2013, eclode esses protestos, esses movimentos populares. Começou lá, em 1984. Quanto tempo demorou? E as pessoas descrentes, em todos os lugares, em todas as rodas sociais, conversas que eu participo, o povo brasileiro é pacato, o povo brasileiro não protesta, alguns... Cadê os caras pintados? Como se os caras pintados fossem militantes de um só partido político, até com certa ironia. Eu lia nas redes sociais os caras pintados. Mas é que, na democracia, os desmandos, chega uma hora que o povo vai para a rua. e é bom que diga que nós estamos vivendo o maior período democrático do Brasil. Começa em 1988 e completa, agora, em outubro, 25 anos. 25 anos. O maior... 25 anos. O maior período democrático de um país que tem 513 anos. Sempre que o povo brasileiro começou a tomar consciência da democracia e da cidadania, enfim, sempre que o povo brasileiro insinuou saber um ditado milenar que o governo do povo e para o povo, que o Estado é do povo e o governo é do povo e para o povo, nós tivemos golpes no Brasil. Sempre que o povo brasileiro começou a exercitar efetivamente a democracia, nós tivemos golpes. e espero que isto não aconteça na atual quadra, porque o povo vai entendendo nesses 25 anos que ele tem que participar, porque o governo é dele e deve ser em prol dos seus interesses. E é por isso que este povo, é por isso que milhões de brasileiros estão nas ruas protestando. Protestando porque entendem que o governo que aí está, deste ou daquele partido ou de todos os partidos, não atende os interesses do povo. E daqui para frente, quanto mais avança a democracia, maior o número de pessoas nas ruas, maior o número de protestos, porque, enfim, ou os governantes compreendem que devem governar para o povo e não para eles mesmos, ou então nós teremos protestos, impeachment, enfim, protestos populares cada vez mais intensos. mas você colocou com muita propriedade do bloco anterior da transparência, ou seja, aquela pessoa que foi eleita pelo povo, o povo, o cidadão que elegeu, que sufragou, que escolheu aquela pessoa e votou. Agora, também não dá para pegar o avião lá em Brasília e vir aqui no Rio de Janeiro para assistir o jogo do Brasil com o avião, ou seja, da FAB, não dá. Então, essa lenga-lenga, esse político que vai trabalhar de helicóptero enquanto o povo está pegando um ônibus, ou seja, sucateado, um ônibus lotado, um ônibus quebrado, não dá, não é, doutor Guzucco? Eu acho que isso é o reflexo, é aquela gota no copo que começa a transbordar. Um dos melhores, embora restrito, um dos melhores sistemas públicos de transporte no Brasil é o metrô da cidade de São Paulo. Sim. embora a extensão curta, o metrô não alcança longas distâncias, mas ainda assim eu convido cada um para usar o metrô às seis horas da tarde no dia útil, de segunda à sexta-feira, em especial nas segundas e nas sextas. Vá ao metrô da Praça da Sé às cinco e meia, seis horas da tarde e observe o que é aquilo, antes de ônibus. E, de outro lado, as pessoas estão andando de helicóptero, os governantes andando, indo trabalhar de helicóptero, tomando o avião da FAB para assistir o jogo da Copa das Confederações. Imagina o que vai acontecer na Copa do Mundo. então, essa mobilização, como colocou, é justa, o povo tem que mobilizar, porque o povo está ganhando aquele salário mínimo e vendo que aquelas pessoas, aqueles políticos, que parece-me que eles não têm profissão, muitos não têm profissão, então a profissão dele é deputado, mas deputado não é uma profissão, não é isso, doutor Guso? De que forma a ver, se ele nesse bate-papo aqui está vindo na minha cabeça, você é contra ou a favor, ou a sociedade deveria repensar a remuneração dos nossos políticos? Eu acredito que a sociedade deveria repensar o sistema político e o Brasil, por ser uma democracia muito jovem, deveria limitar a reeleição dos políticos para não transformar a política numa carreira, certo? Muitos políticos têm se tornado carreiristas, exercem a política como profissão e aí entra aquela frase célebre de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Uma pessoa muitos anos no poder, tornando a política um estado de carreira, já está corrompida no espírito e também em outros sentidos. Eu acredito que uma grande reforma que deveria passar o sistema político brasileiro era limitar a reeleição. A forma da remuneração do trabalho deve ser digna. Toda a forma de trabalho deve encontrar uma remuneração digna. Então, eu acho difícil discutir valores, mas as mordomias no Brasil têm que acabar. Por exemplo, um prefeito norte-americano, outro dia a TV mostrou isso, vai trabalhar de metrô. O nosso, não. Tem que trabalhar de carro, público, com motorista público, com combustível pago pelo Estado. Com celular, pago pela população. Com um aparato de seguranças, certo? Anda para cima e para baixo com seguranças. Qual é o medo do povo que essa gente tem? Não é mesmo? Mas, quando ele fez eleição, ele precisava de segurança para chegar no povo? Não precisava. Esse é o problema, porque os políticos brasileiros, via de regra, só se inserem nas comunidades populares, só se aproximam do povo na época de eleição. depois de eleito, ele se isola do povo, colocando ao seu redor um conjunto de segurança fantástico. Eu acho que a discussão do salário não é nem tanta, mas as mordomias que revestem os palácios governamentais, porque são verdadeiros palácios no Brasil. Agora, é importante a prestação de contas, não aquela iniciativa, aquele projeto de lei, porque, infelizmente, a gente vê, a nível municipal, sem dizer o município, que muitos projetos de lei, isso eu posso dizer, eu digo lá em termos de Sorocaba, que a gente vê que não só Sorocaba, muitos municípios do Brasil são indicações de nome de rua, são indicações de viadutos, indicações de ponte, mas, efetivamente, o que tem sido feito e lutado e brigado a favor da nossa sociedade, do nosso povo, povo simples, porque, eu digo, a classe social, mais abastada, que tem um pouco de poder aquisitivo econômico, um pouco melhor, não precisa tanto, ou seja, se socorre de um médico particular, de um advogado particular, mas, poxa, a gente vê que a nossa cidade de Votorantim, por exemplo, não tem fórum trabalhista, não tem uma delegacia seccional, que deveria ter uma delegacia especializada, não tem o efetivo, o bom efetivo, o efetivo ideal para defender a população, para defender os homens de bem. Então, quantas coisas nós precisamos? Então, essa mobilização, eu acho que é mais do que justa, mas, como o senhor bem disse, mas de uma forma ordeira, de uma forma pacífica, porque, senão, ela perde todo o seu sentido. Ela perde a legitimidade, porque, como eu disse, a democracia no Brasil precisa continuar, precisa se consolidar. Quando pessoas colocam máscaras, se armam de bombas contra o Estado, elas estão pregando a revolução, estão pregando o golpe. E golpe e ditadura são versus lados de uma mesma moeda. E o que nós menos precisamos nesse momento é de golpes e de ditaduras. Nós precisamos continuar votando, errando, mas votando. Um dia nós vamos aprender. E esse dia não está muito distante, não, Pupim. E temos sim, doutor Oguzuco, o senhor é um homem que conhece toda a nossa região e o povo de Votorantim, quanto num clama, povo de Saltipirapora, de Piedade e de Sorocaba, a duplicação da SP-264, da rodovia João Leme dos Santos, quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão morrendo. E até agora, até hoje, não se tem o resultado dessa licitação. Então, agora se fala que vai sair o resultado semana que vem, o mês que vem, que vai ser uma obra rápida, porque ela termine próximo das eleições do ano que vem. Será que tem algum fim político? Será que é isso que uma obra dessa aí, que vai poupar vida, poupar, deixar que muitas pessoas morram, abandonem, deixem sua família, seu filho, seu ganho, pessoas que vão passar dificuldade, mas ainda não temos essa rodovia duplicada. Então, isso é muito triste, doutor Oguzuco, cadê os nossos políticos? Cadê os políticos da nossa região? Nossos deputados que têm que brigar o quê? O ano que vem é eleição para deputado. Aí sim, vão atender, vão dar sorrisinho, vão apertar sua mão, mas nós temos sim, nós temos que repensar se, quando se fala, ah, mas vem aquele político de uma outra região que só no tempo de eleição que vem aqui, só obtém voto e depois vai embora. Será que o voto distrital não seria importante? O que é voto distrital, ou doutor Oguzuco? Seria importantíssimo, Rubim, voto distrital, bem, a OAB está apoiando um projeto de reforma política, eleições limpas, quem tiver interesse de conhecer, assinar, é um projeto de lei de iniciativa popular, tal como foi a lei de ficha limpa. Então, lei de ficha limpa, lei de eleições limpas. O que está nessa proposta do movimento de combate à corrupção eleitoral e de outras inúmeras instituições, dentre elas, a OAB? Bem, nessa proposta está, primeiro, a questão do financiamento das campanhas, retirar aquelas doações de grandes empresas, de pessoas jurídicas, tentando evitar com isso a corrupção. Está lá... Aquela contraprestação, o empresário vai lá, ajuda aquela pessoa a se eleger, mas depois, quando ele é eleito, ela vai ter que retornar aquele dinheiro para aquele empresário. Exatamente. qual seria o interesse de você doar um dinheiro para que alguém se eleja? A segunda grande proposta de reforma, que seria, então, a eleição, o fim das coligações espúrias. Esse grande número de partidos políticos, essa barganha que se faz nos momentos pré-eleitorais para as coligações, para que esse ou aquele candidato tenha o maior tempo de TV, enfim, legendas de aluguel. O que nós estamos propondo, o que esse projeto propõe? Propõe uma eleição em dois turnos. Primeiro, então, as pessoas votariam nos partidos políticos. É importante que o povo se conscientize que não há democracia sem partidos políticos. Pode não ser esses que aí estão, mas outros surgirão. A democracia depende dos partidos políticos e vice-versa, como os partidos políticos são parte integrante da democracia. o que são os partidos, senão a forma que o povo tem à sua disposição de se organizar para participar da coisa pública, para exercer o poder que lhe é seu por direito no Estado Democrático de Direito. Então, primeiro, o povo vota nos partidos, certo? Depois, nessa eleição, os partidos já apresentariam uma lista de candidatos, certo? e a partir daí os votos dos partidos, portanto, conduziriam à composição do Parlamento. Quantos deputados para esse partido, quantos vereadores, vamos falar aqui de Votorantim, teriam o partido A, quantos vereadores teriam o partido B, quantos vereadores teriam o partido C, certo? Hoje, isto se dá pelas coligações que eles fazem de forma livre. E você aí, telespectador, há de perceber que o partido se coliga aqui em Votorantim, mas não se coliga no Estado de São Paulo e no governo federal é outra coisa. Então, tem partido aqui em Votorantim, posso acreditar que tenha, que está coligado ao governo municipal, mas não está coligado ao governo estadual. E o governo municipal de Votorantim é do mesmo partido do governo estadual e que está coligado ao governo federal, que é de partido de oposição, uma coisa meio sem sentido. Então, a proposta seria vota nos partidos, a partir daí forma a composição. E depois, nos candidatos dos partidos, a partir da ideia de um distrito, que seria o voto distrital. As regiões teriam candidatos. Portanto, a região de Sorocaba teria um rol de candidatos que seriam eleitos para trabalhar para os interesses daquela região, segundo a vontade dos seus representados povos daquela região. Não é possível da forma que está... Olha, não há nenhuma crítica ao Tiririca. Eu acho que o Tiririca não é um problema na política e é uma solução na política. Existem outros Tiriricas em várias democracias do mundo, a Itália, com atrizes pornôs, etc. Então, a presença do Tiririca na política, no meu ponto de vista, é um ponto positivo, porque ele representa uma parcela da população que se identifica com ele, Tiririca, e é um dos candidatos, e é um dos deputados que mais presença tem no Congresso. Mas, para a cidade de Sorocaba, por exemplo, para a cidade de Votorantim, o Tiririca passou a ser um problema, porque foi eleito com votos dos sorocabanos, foi eleito com os votos de Votorantim, e acaba não trabalhando os interesses do povo de Sorocaba e do povo de Votorantim. No último pleito, por exemplo, a nossa região não teve um deputado federal eleito pelo povo de Sorocaba e pelo povo de Votorantim, por fim. O deputado mais votado na cidade de Sorocaba foi o Tiririca. Tiririca foi eleito. Mas, qual é a relação que tem o povo de Sorocaba com o Tiririca? Portanto, o voto distrital pretende corrigir esse desvio em que os deputados devem representar os interesses e o povo daquela região e isso me parece mais correto e mais democrático. Maravilha! Olha só, então, a OAB está vindo com uma nova iniciativa, Ficha Limpa. Foi fantástico, foi maravilhoso, não é? E agora, eleições limpas. E é muito bacana porque nós sim temos que votar naquelas pessoas que vão permanecer na nossa região porque, depois eleita, fica muito mais fácil de a gente cobrá-las, né? Para que elas possam, sim, dar iniciativa em projetos em prol da nossa região. Afinal, nós que fizemos eles deputados, né? E nós temos que cobrá-las para que eles possam fazer também pela sociedade. E nós temos que agora aqui atender os nossos amigos, as nossas amigas que estão nos ligando através do 32471010 e é importante que você ligue, que você manifeste como o Jamil, que mora no Parque Bela Vista. Obrigado, Jamil, pela sua participação, pela sua pergunta. Deveria, doutor Oguzuco, deveria ter uma defensoria pública em Votorantim porque está faltando creches na cidade, faltam médicos e aonde vamos reivindicar aonde reclamar doutor Oguzuco? É o Jamil. Jamil, você pode reclamar na Ordem dos Advogados do Brasil, tenho certeza que o doutor Adriano terá o maior prazer em atendê-lo aí na subseção de Votorantim e que a OAB pode adotar medidas judiciais para corrigir e ajudar a contribuir o desenvolvimento desse sistema de creches como você aponta. E é importante, você aí, Jamil, que está em casa e o outro, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, nós temos que nos ficar indignados, manifestar o que está errado para que realmente as pessoas que estão governando, que elas estão governando para nosso bem, para a nossa sociedade. Então, nós temos que ter sim médico porque a Constituição Federal fala que a obrigação do Estado dar ao médico, dar a creche para que você possa estudar, está lá no Estatuto da Criança e Adolescente, na Constituição Federal, não podemos deixar que isso se torne uma letra morta, ou seja, foi feita uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Então, importante sim, como falou o doutor Guzucco, temos aqui a subseção de Votorantim que é também muito atuante. É muito atuante e eu tenho certeza que aquela mãe, aquele pai que tem o filho, que precisa ficar na creche para que eles possam trabalhar, dar sustento ao filho, dar educação ao seu filho, aqui em Votorantim a OAB nomeará gratuitamente um advogado para essa mãe, para esse pai, esse advogado ajuizará uma ação, o juiz dará uma ordem para abrir uma vaga na creche e para que essa criança então possa ser acolhida. É só procurar a OAB aqui de Votorantim, Jamil e todos os demais que estão na mesma situação, tenho certeza que vocês serão atendidos. E nessa esteira, Jamil, nós já falamos aqui no nosso programa, você que tem uma enfermidade e não tem dinheiro para adquirir esse medicamento, procure sim a OAB e a OAB vai ingressar com uma ação iliminarmente. O que quer dizer? Na hora ou no mesmo dia ou no dia seguinte, o juiz vai determinar que é o município ou o Estado forneça o medicamento para você. Como dito anteriormente, a Constituição diz que é dever de quem? É uma obrigação do Estado dar a saúde às pessoas. Certo, doutor Guzucco? Corretíssimo. Carlos, que mora na Vila Nova, obrigado, Carlos, pela sua participação. Doutor Guzucco, estão falando que o salário de médico é de R$ 10 mil. É mesmo com esse salário em um país onde o mínimo é menos que R$ 700. Não tem médicos? Então, escolheram a profissão errada. O Carlos. Carlos, a questão do salário de um profissional é o mercado que vai estabelecer. São as regras de mercado que estabelecem. Eu não quero entrar nessa discussão se o médico ganha bem ou se o médico ganha mal. A melhor discussão que nós... E eu acredito que todos devem ganhar bem e todos devemos brigar para ganhar mais, seja em qualquer profissão, seja em qualquer situação. A melhor solução para esse problema da saúde é caminharmos por aquilo que o Pupim falou. Esquecemos um pouco o salário, porque nós não perguntamos quanto alguém ganha, quanto o meu vizinho ganha, quanto o meu amigo ganha. São perguntas indelicadas de fazer até, não é, Pupim? Mas é importante a fiscalização, é importante estabelecer esta relação com o prefeito, com o secretário de saúde, o povo com o gerente de uma unidade de saúde, quantos médicos existem trabalhando nos postos públicos de atendimento, qual o horário que ele deve cumprir, quantas pessoas ele atendeu por dia, quantas pessoas ele atendeu por mês, se isto é suficiente ou é insuficiente. É, você lembra do fiscal do Sarney? Lembra disso? O fiscal do consumidor? Que a gente ia lá no supermercado e tinha aquela etiquetadora, então, e o Sarney, eu lembro ele muito bem, você é o fiscal do Sarney e é como o Dr. Augusto que está falando, você, cidadão, é o fiscal, nós temos que controlar sim. E o Luiz Carlos, obrigado Luiz Carlos que mora na Vila Nova, olha, o pessoal da Vila Nova presente aqui, o Ministério Público funciona de que forma? Como fazer uma denúncia de um problema enfrentado no serviço público? Você pode se dirigir à unidade do Ministério Público aqui na cidade de Votorantim, eu não sei se aqui nós temos uma promotoria de cidadania, mas nós devemos ter aqui sim, em Votorantim, um promotor que atende e trabalha na área de cidadania, eu não sei o nome desse profissional, mas você pode procurar ali, qualquer promotor irá indicar você ao gabinete do profissional competente e você pode fazer essa denúncia, que, ao meu ver, pode ser oral, o promotor reduz a ter uma denúncia ou você pode levá-la por escrito, o promotor recebe e te dá, então, um protocolo. Mas a forma correta de chegar ao Ministério Público é bater na porta do gabinete do promotor, ele é um funcionário público, é um agente público e tem competência e deve atender o povo naquilo que lhe interessa, naquilo que é de interesse dele, o povo. Então, basta procurar o Ministério Público, o promotor tem certeza, irá ouvi-lo e irá atender, reduzir a termo a sua denúncia e, se entender que ela procede, irá inaugurar um processo, um processo de investigação, uma fiscalização sobre o denunciado e, se colher provas, irá, então, ajuizar uma ação e essa pessoa possa ser, até o final, condenada. E mais ainda, complementando o que o doutor Uguzuco falou, ele tem a obrigação de te atender, porque a lei orgânica do Ministério Público diz que cabe, sim, ao promotor de justiça fazer atendimento ao público. Então, a partir das 13 horas, ele tem a obrigação de te atender. Não aquele, exatamente aquele promotor, eles fazem um rodízio, um dos promotores, são três aqui na cidade de Votorantim, tem a obrigação de atender um por dia. A aparecida que mora no Vossoroca, está faltando médicos ou estrutura nos hospitais? Porque faltam macas, injeções e remédios. Parece-me que médico tem. Falta estrutura, isso sem dúvida nenhuma. À medida em que o Estado corrige a estrutura, os profissionais para trabalhar lá, eles aparecerão, eles começarão a migrar e começarão a buscar empregabilidade nesses lugares. A falta de estrutura médica no Brasil é histórica, desde macas até equipamentos sofisticados. Outro dia, numa unidade de saúde, um feto morreu porque o aparelho de ultrassom estava quebrado. Muito triste, muito triste. E aí, vamos sim, vamos reclamar, vamos nos mobilizarmos para que tenhamos aí o que é nosso direito. Tomás Martins, grande Tomás Martins, hein? Ontem, tentei ligar, não consegui falar contigo, mas estava um programasso, viu, Tomás? Um abraço para você. Estou consumindo Justiça Cidadã de hoje com muita alegria. Parabéns pelo programa e pelo também entrevistado. Grande Tomás Martins, radialista da Rádio Cacique, né? E também apresentador da TV Voltarantim. Um abraço, Tomás. Vera, Dona Vera, que é mãe do Edil. Um abraço ao senhor, obrigado pela participação, Dona Vera. Uma noite fria como esta faz ficarmos ainda mais ligadinhos no Justiça Cidadã. Ainda mais com um convidado que sabe o que fala. A Dona Vera está aqui. Ei, doutor Uguzu, com sucesso, hein? Obrigado, Dona Vera. Boa noite. O Reginaldo é o Fio. É grande Fio que mora na Barra Funda. Um abraço, obrigado pela sua participação, Fio. Estou muito preocupado com os moradores de rua. Por favor, doutor Pupi, faça um apelo à prefeitura para sair às ruas e arrumar cobertas para eles. O que a UAB fala sobre isso, doutor Guzucco? Esse é um problema seríssimo no Brasil, um problema de pobreza. A UAB tem trabalhado hoje, atualmente, na questão das drogas, na questão da dependência. A UAB tem apoiado intensamente o Cratode. Estamos apoiando também a Comissão de Vereadores que está cuidando, mapeando esses moradores de rua. Eu acredito que o Estado, e aí dentro da solidariedade que existe entre cidadão e governantes, deve adotar medidas cada vez mais eficazes para combater esses moradores, essas infelizes situações de pessoas que ainda moram nas ruas das cidades. Mas faço sim, faço, conclamo aqui, concito ao Comas, aqui de Votorantim. Eu não sei se tem uma equipe, Sorocaba tem uma equipe que faz uma ronda para justamente ver a situação dessas pessoas que realmente estão passando muito frio. Em Sorocaba, elas são encaminhadas ao SOS, então nós temos uma entidade. E aqui fica esse apelo, para que a nossa Prefeitura, o nosso Poder Público Municipal, também se conscientize que são ali cidadãos, que não tiveram talvez alguma família um pouco mais estruturada, que pudesse dar esse conforto que nós tivemos. Então fica aí realmente essa conscientização ao Poder Público Municipal. Vamos lá, Torguzuco, faltam seis minutos para acabar o nosso programa, está voando o tempo aqui, e temos algumas perguntas, como a Maria, que mora no Parque Jatai. Obrigado, Maria, pela sua participação. Estou preocupada com os moradores de rua, olha só, de Votorantim, pois está muito frio hoje. Existe algum trabalho nesse sentido na cidade? É uma pergunta, né? Que eu acho que não é o Dr. Guzuka que vai poder responder, mas sim o Poder Público Municipal. Então, mais uma vez, eu acho que a população tem visto sim que o frio está começando e que a população, mas tenho certeza aí que o Poder Público ou alguém, algum vereador está nos assistindo, o presidente da Câmara, o Eber, né? Acadêmico de Direito, Orguzuco, né? Grande Eber, de Almeida Martins. E sim, que possa aqui os nossos vereadores fazer esse pedido, essa solicitação ao Comas ou ao Poder Público Municipal. Opa! Esse aqui é meu amigo também, grande Vande Pedroso, né? Que foi secretário de governo, hoje é assessor parlamentar, deputado Amílto Pereira. Um abraço a você, Vande, a sua esposa, né? Ao nosso deputado Amílto Pereira também, que está sempre atuante, né? A gente sabe da preocupação do nosso deputado, ele que mora no Parque São João. Parabéns ao programa Justiça Cidadã. Excelente debate. Olha, o debate está bom. Um abraço a todos, inclusive também ao doutor Guzuko, presidente da subseção de Sorocaba. Eu quero mandar um abraço ao deputado Amílto Pereira, que está encabeçando um projeto importantíssimo para as nossas cidades, da região de Sorocaba, que é a região metropolitana de Sorocaba. Parabéns, deputado Amílto. A região merece mesmo, a cidade de Sorocaba, as cidades ao entorno da cidade de Sorocaba, merecem essa região metropolitana. e a UAB tem apoiado o seu trabalho e elogiado publicamente o seu empenho para que isto aconteça, o que trará muitos benefícios para sorocabanos, voutorantinenses, itapetininganos, enfim, tatuientes, enfim, todos esses nossos amigos da região. Mas não, doutor Obuzuco, não da forma com que, infelizmente, parece-me que o chefe do Poder Executivo Estadual queria aglomeração urbana. Não, nós temos sim, deputado Amílto, nós temos que brigar pela região metropolitana. Assim como tem São José dos Campos, assim como tem Santos, assim como tem Campinas, eu acho que Sorocaba e as cidades do entorno, sim, compõem e preenchem todos os requisitos para uma região administrativa, metropolitana. Inclusive, para depender essas questões de moradores de rua, isso facilitaria muito. E temos que padronizar, temos que padronizar o ácido de energia. Isso que é o crescimento da nossa região, não o crescimento de Sorocaba, e sim das cidades que estão conurbadas à nossa. Um abraço, então, meu amigo Vandi, Marisa do Vossoroca. Olha só, onde fica a AB de Votorantim? Fica ali na luz do Patrocínio Fernandes, não é? É isso, é isso. Em frente ao fórum? Em frente ao fórum, Rua Luiz e o Patrocínio Fernandes, na subida, no topo ali da avenida. Em frente ao fórum? Um pouquinho, passou o fórum, em frente. Jane, que mora na Vila Nova, obrigado, Jane, pela participação. Crianças de 4 anos esperando, esperam por vagas em escola da Vila Nova e já disseram que não terá vagas. Puxa, como fazer, Torguzu? Procura a OAB, a OAB ajuizará uma ação e essas vagas serão abertas tenho certeza. Procura a OAB. Jane, não podemos aceitar isso. É direito nosso. A Constituição já diz. O filho tem que ter direito à educação, tá? Então, procura a OAB. Brasílio, que mora no Jardim, Santa Mônica. Abraço, doutor Pupinha, também doutor Guzucco. Fui aluno da mãe, doutor Pupinha. Abraço. Obrigado, Brasílio. Fico muito contente, minha mãe deu aula, lecionou assim, no Comendador Pereira Inácio, aqui em Votorantim e tinha o maior orgulho e, aliás, tem até hoje esse orgulho de poder ter esse contato com a cidade de Votorantim. Muito obrigado pela sua participação, viu? Não é só porque o doutor Oguzucco está aqui, que ele é o nosso presidente, que você está ligando. Quero que você ligue mais vezes, sim, viu? Participe do Justiça Cidadã. E, doutor Oguzucco, dois minutinhos, o tempo está voando, e eu ia passar as suas considerações finais. As minhas considerações finais é uma alegria da cidade de Votorantim ter um programa como esse apresentado por você, Pupinha, uma pessoa especialíssima, que eu tenho a honra de considerá-lo como amigo. Obrigado. A cidade ganha muito com esse programa que você preside aqui, que você comanda, levando mensagens de direito, de cidadania, de política. E é isso. Quanto mais o povo receber informações, quanto mais o nosso telespectador estiver informado sobre esses assuntos, melhor será a nossa vida em sociedade, melhor será a nossa cidade, o nosso Estado, o nosso país. E o que nós desejamos sempre é um Brasil melhor, um Brasil mais democrático, em um Brasil desenvolvido. E você contribui muito para que isso aconteça, para que isso se concretize. Parabéns, Pupinha, parabéns, TV Votorantim. Obrigado ao telespectador da cidade que esteve nesta noite fria nos assistindo. Até uma próxima oportunidade. Nesta noite fria, mas um programa muito quente, um programa muito quente e muito feliz, porque eu fico muito contente, doutor Guzucco, e posso lhe dizer que você é um grande amigo e saber que você faz parte do rol de poucas pessoas, poucos escolhidos, não são todos que são meus amigos, são colegas, mas você é uma pessoa que eu tenho um carinho especial. Dessa forma, chegamos ao fim do Justiça Cidadã, agradecendo a sua participação e a sua audiência. Quero agradecer de uma forma especial ao JC Moraes, 3216867, que qualquer preocupação, qualquer interesse com imóveis, apartamento, terreno, liga lá, 3216867. Tem aquilo que você deseja, basta ligar. E também a PV CRIU, 32227071. Fale com o seu Alexandre que ele vai fazer tudo sobre artigos de acrílico. Agradecemos de uma forma especial à TV Votorantim sobre a presidência do nosso maestro Wellington Kermes, Mônica Marçal e também da nossa matriarca Dona Isabel. Crescemos também de uma forma muito, muito especial à nossa assessora de imprensa Sibeli Freitas e todo o pessoal ao Isaac, ao Vinícius, ao Diego, as pessoas que estão aqui conosco e puderam levar, sim, essa melhor imagem na sua casa. O programa de hoje vai ser reprisado. É, está achando que é o quê? Na rede amigosdacultura.com.br lá você vai poder ver o doutor Oguzuco de novo, é, com muita alegria. E não se esqueça, viu, que após o programa vai passar, após o nosso programa vai o padre Vaguinho, é, o Wagner Ruivo, não é, padre Vaguinho, que está indo para a Aparecida amanhã com o Eduardo Bênes. E, aliás, ele está estreando como o programa, como que é? depois dele estreia o programa do radialista Antônio Elias, um programa musical às 21 horas e 30 minutos. Finalizo com uma frase dita pelo Papa Francisco em seu discurso de boas-vindas proferido ontem no Rio de Janeiro. Atenção! O que que disse Papa Francisco? Eu não vim trazer nem ouro, nem prata. Vim trazer Jesus Cristo. Tenhamos todos uma noite abençoada. abençoada.